Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos dar início à produção dessa caixa. O tamanho dessa caixa é 20 por 25 por 10 centímetros de altura. Nós vamos revesti-la toda no tricoline, 100% algodão liso, esse tom de marrom. Vamos colocar esses pezinhos delicadíssimos, esse puxador. Gente, olha a parte de dentro, vai ser nesse estampado bem delicado. Aqui na tampa nós vamos colocar um bordado como esse aí da foto. Lindo, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse passo a passo. E essa é a primeira videoaula que nós vamos estar fazendo, revestindo uma caixa com tricoline 100% algodão liso. É isso mesmo, porque quando nós trabalhamos com um tecido liso, o grau de dificuldade é maior. Por quê? Porque não pode manchar. São vários cuidados que precisa se ter e eu vou estar aí compartilhando todas essas dicas e esses cuidados que vocês precisam ter. Por isso, já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e acompanha a nossa videoaula. Estou esticando o meu tecido aqui pra deixar ele já bem lisinho, bem retinho. Na verdade, aqui tem um vinco. Eu não sei se esse vinco vai sair, né? Depois que nós passarmos. Então, eu vou trazer pra cá, onde não tem vinco. Porque como ele é liso, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E o interessante vai ser que nós vamos cortar o tecido pra caixa e pra tampa da mesma maneira, tá? Vai ser a mesma forma de revestir. Pronto, tirei essa parte aqui. E agora, já vamos cortar o tecido pra nossa tampa. Pessoal, vai ficar muito linda, muito linda essa caixa. É um modelo novo, porém, eu já pensei em todos os detalhes de decoração, cor, né? Eu vou fazer essa caixa nas cores marrom e rosa. Vai ficar muito linda. Bom, como vocês podem ver, estou ajeitando aqui, dobrando sempre o tecido pra dentro. É bom sempre sobrar aí cerca de meio centímetro. Ó, aqui tá muito certo, tá vendo? Nunca deixe desse jeito, porque se o tecido der alguma encolhida, depois que passarmos a termolina, aí não vai dar pra você revestir. Por isso que é sempre bom deixar sobrando assim, olha, cerca de meio centímetro, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, aqui tá sobrando meio centímetro, aqui também. Vamos fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Dobra, dobrou, marca. Pode marcar com a unha ou com uma tesoura. Marcou, aí vocês já vêm cortando aqui. Pode cortar fora da marca que nós fizemos, né? Procure cortar o mais reto possível. E agora vamos lá, para o último lado, a mesma coisa. Dobra, coloca pra dentro desse jeito, marca. Marcou. Agora nós vamos acertar novamente o tecido pra cortarmos. Pronto. Pronto. Então, aqui nós já temos o tecido pra tampa, pra parte de fora, né? Da tampa. Como vocês podem ver, cortamos tudo e tá certinho. Agora nós vamos colocar aqui esse tecido. Eu já tenho dois pedaços de tecido cortado, só que tá um pouquinho maior, tá vendo? Isso aqui ia ser de uma outra caixa, mas eu resolvi colocar aqui. Então, agora nós vamos acertar esse tecido pra encaixar ele pra essa caixa. Tá? Então, vamos tirar aqui a parte externa. Vocês estão vendo? Tá um pouquinho maior. Deixa eu cortar. Ainda vai continuar um pouquinho maior, tá bom, pessoal? Eu só gosto de acertar bem certinho depois que eu vou colar, né? Antes de colar. Lembrando que esses tecidos nós vamos passar a termolina neles. Pra você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Porque temos meninos e meninas aqui no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não sabe fazer a termolina leitosa, ou não sabe como passar no tecido, eu vou deixar aí, nessas videoaulas, todos esses links na descrição, para que possa facilitar pra vocês. Pronto. Vou deixar assim, um pouquinho ainda maior, mas tá perfeito. Então, o tecido da caixa, da tampa, na verdade, já está cortado. Então, vamos passar agora pra caixa. A caixa, como eu falei pra vocês, vai ser do mesmo jeito. Nós vamos fazer com o tecido interiço, tá? Que vai ser como nós cortamos pra tampa. Aqui está a nossa caixa. Deixa eu acertar aqui, tirar esse pedacinho aqui. Pronto. Mesma coisa, pessoal. Vamos ter que... Virar esse tecido pra dentro. Pera aí. Ó, desse jeito. Sempre deixando cerca de meio centímetro. Da mesma maneira que fizemos a tampa. Só que nós temos que fazer isso dos quatro lados, né? Ó, aqui eu já sei que tá muito, muito certo. Então, trago a caixa um pouquinho pra frente. Ó, agora sim. Sobrando cerca de meio centímetro, tá perfeito. Então, esse lado já está certo. Vou confirmar mais uma vez aqui, esse outro lado tá certo também. Agora, vamos pra outra lateral. Vai dobrando o tecido desse jeito. Colocou pra dentro, maravilha. Marca, assim. E vamos acertar aqui pra cortar na marcação, como vocês estão vendo. Essa caixa, ela é uma caixa grande. Então, vai bastante tecido. Mas vai valer a pena, porque ela vai ficar lindíssima. Cortamos. Então, nós sabemos que esse lado, esse e esse, já está certo. Só falta mais um lado. Então, vamos lá para o mesmo processo, tá? Não tem segredo cortar tecido. É só vocês irem fazendo desse jeitinho que eu tô explicando. Ó, virou pra dentro. Aqui tá os meio centímetro. Deixa eu virar assim, pra ficar mais fácil, ó. Tá vendo? Então, eu vou marcar e cortar. Aqui está a marcação. Pronto. Gente, olha o tamanho desse tecido. Eu acho que deve ter uns 60 centímetros de tecido. 60 por 60. Grandão, né? Mas vai valer a pena, vai ficar muito charmosa. Então, eu estou aqui já com um outro pedaço de tecido. Vamos cortar. Deixa eu trazer pra cá, tirar esse aqui. Vamos cortar aqui um pouquinho dele, porque ele tá maior. Perfeito. Gente, nem vou ficar cortando muito, porque depois nós vamos ter que recortar pra colocar aqui na parte interna da nossa caixa. Então, tá certo. Tanto o tecido da caixa já está cortado, quanto o tecido da tampa. Só que lembra que eu falei pra vocês que essa tampa, ela vai bordada? Então, agora nós vamos marcar esse tecido pra mandar pro bordado. Então, vamos começar a marcar aqui a nossa tampa, onde é pra ir o bordado. Primeiro, nós temos que já deixar o tecido certinho aqui, ó. Tá certo aqui. Aqui também tá certo, né? Dobra pra dentro. Dobra pra dentro. Toda vez que vocês forem marcar uma tampa pra bordar, tem que ser desse jeito. Assim, a margem de erro é bem menor. Porque aí nós vamos colocar já toda a marcação no tamanho certo pra nossa tampa. Aqui vai entrar um laço chanel duplo, com uma pedraria bem bonita. E eu quero bordar do mãe aqui nessa posição. Então, eu peguei minha fita crepe. Toda vez que eu vou mandar bordar, eu sempre marco. Já é um combinado meu e da minha bordadeira. Assim, ela sabe exatamente onde ela deve bordar. E qual é o tamanho do bordado. Porque aí ela sabe qual é o espaço que ela tem. Então, ela vai estar bordando dentro desse espaço. Então, sempre marque antes de mandar pro bordado, ok? E nós vamos mandar bordar primeiro, pra depois passarmos a termolina. Então, aqui, eu estou marcando. Vou mandar bordar. Assim que vier do bordado, eu vou voltar com vocês, com uma outra videoaula. Pra que vocês possam ver como eu vou estar passando aí a termolina nesse tecido já bordado. É importante essa marcação estar bem no meio, né? Vamos ver aqui, cerca de dois dedos, dois dedos. Certo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que aquele bordado mãe entre exatamente nesse quadradinho. E vai ficar lindíssimo, muito delicado. A nossa videoaula de hoje vai ficando por aqui. Vocês já viram como cortar o tecido, viram como marcar para o bordado. Agora, vamos mandar para o bordado. E na nossa próxima videoaula, já vai estar bordadinho. E nós vamos começar a passar a termolina. E a seguir, já a revestir essa caixa. Vamos tirar essa marcação, porque eu fiz essa marcação pra bordadeira bordar aqui, onde eu queria o meu bordado. Como vocês podem ver, eu pedi até pra bordar mais pra cima. Vocês estão vendo? Não está no meio. Mas por que eu pedi pra bordar mais pra cima? Porque aqui vai entrar um gripe, né? Depois, na produção da caixa, vocês vão ver o detalhe. O porquê, né? Mas só pra vocês já terem uma noção. Eu precisava desse bordado um pouquinho mais pra cima, pra encaixar o gripe aqui. E fazer outros detalhes que vocês vão estar vendo na próxima videoaula. Então, hoje, nós vamos passar a termolina no tecido e colocar pra secar. A minha termolina já está aqui preparada, tá? Pra vocês que ainda não sabem fazer a própria termolina leitosa, eu vou deixar a videoaula aí, o link na descrição também, pra que vocês possam aprender. Então, a minha já está pronta. Eu vou começar aqui a passar, né? Vou dobrar um pouquinho, porque, gente, esse tecido é muito, muito grande. Então, eu vou passar a termolina primeiro nessa parte aqui, e depois eu venho trazendo um pouquinho mais pra baixo, né? Então, o importante é sempre passar a termolina em todo o tecido. Não deixe nenhuma parte faltando. Aí, pra você que tá chegando agora no canal, você pode falar, nossa, mas por que que ela faz isso? Por que que ela está passando a termolina? Pessoal, passar a termolina no tecido traz muitos benefícios. Vou listar aí alguns pra vocês. Primeiro, fica muito melhor de se trabalhar com um tecido ao qual você passou a termolina. Porque ele fica mais encorpado, né? Ele fica mais firme, ele não desfia. Isso aqui também ajuda a impermeabilizar o tecido, né? Deixando, assim, muito mais fácil pra limpar depois, né? Da caixa pronta. Então, quer dizer, quando a cliente, a pessoa estiver usando a caixa, vai ser fácil pra limpar o tecido, tirar a poeira e tudo mais. Porque nós passamos essa termolina já antes mesmo de começar a revestir a nossa caixa. E o acabamento, gente, o acabamento de uma caixa feita com um tecido que foi passado termolina, não tem comparação. Fica muito, mas muito mais bonito o acabamento. Então, sim, vale a pena passar termolina no tecido. Aí, vocês podem se fazer outra pergunta. Elaine, mas como eu sei qual o tecido que pode se passar termolina? Pessoal, tricoline 100% algodão, como esse, pode. O tricoline maquinetado também pode. O jacar também pode. O tecido de linho pode passar termolina. Todos esses tecidos que eu acabei de falar pra vocês, todos esses aceitam, né? Esse processo, tá? Pra passar termolina. Agora, quando se fala em veludo, courino, tecidos desse jeito, aí não dá pra passar termolina, ok? Que fique bem claro isso. Bom, como vocês viram, eu passei em todo o tecido. Eu dobrei o tecido. Mas mostra aqui, filha, por gentileza. Como vocês podem ver, eu não dobrei o tecido apertando. Eu deixei ele fofinho desse jeito. Por quê? Quando vocês estão passando termolina em um tecido, jamais, em hipótese alguma, vocês devem dobrar e apertar. Por quê? Se vocês apertarem aqui de fora a fora, gente, vai criar um vinco que ferro nenhum tira, tá? Então, quando vocês estiverem passando, vocês podem sim dobrar como eu. Mas sempre deixando fofo desse jeito, porque assim não corre risco de criar vinco, ok? Porque daqui a pouco nós vamos estender lá no varal, vou mostrar pra vocês. E vocês vão ver que está certinho e não tem nenhum vinco. Então, agora eu vou dar uma leve dobradinha aqui, mas não deixando criar vinco. Por quê? Vocês estão vendo que tem bastante excesso aqui? Então, eu vou colocar esse outro tecido aqui por cima e vou dar já uma apertadinha. Por quê? Esse tecido aqui, ele vai sugar o excesso que está por baixo aqui no nosso outro tecido, tá? Então, você pode fazer isso desde que seja a mesma cor de tecido. Então, jamais façam isso, por exemplo, aqui está um tecido marrom e vocês colocam outro tecido claro aqui pra puxar, né, a termolina. Não façam isso porque vocês podem manchar. Porque alguns tecidos desse, mesmo sendo como esse aqui, o tecoline 100% algodão, às vezes eles soltam um pouquinho de tinta, tá? Então, por isso, quando vai passar a termolina, se você está passando termolina em tecidos marrons, passa termolina em todos os tecidos marrons. Depois, estende, limpa onde você está trabalhando, pra depois começar a passar termolina nos tecidos mais claros. Nunca misture aí duas cores de tecido juntos passando termolina, porque vocês vão correr muito risco. Outra coisa, sempre borde, sempre borde não, sempre passe termolina depois do tecido bordado, tá? Sempre, isso é uma regra, não pode passar termolina e mandar pro bordado, senão o seu bordado vai ficar feio, a bordadeira vai reclamar. Enfim, sempre, sempre, borde primeiro e depois passe a termolina. Então, agora aqui, olha, eu estou passando ao redor do bordado, pegando aqui o excesso e passando levemente aqui pra pegar também ao redor do bordado. Desse jeito, tá vendo? E pessoal, essa caixa vai ficar muito linda, não vai? Eu estou tão ansiosa pra fazer essa caixa, eu não sei vocês, mas toda vez que eu estou fazendo uma caixa, que é um modelo novo, algo diferenciado, eu fico muito ansiosa, muito agitada. Não vejo a hora de vê-la pronta. E claro, se vocês estão ansiosos aí também, comentem aí que eu quero ver, quero ver que não é só eu que estou ansiosa, hein? Pronto, já estou terminando aqui de passar a termolina, já passei ao redor tudo, tá tudo certinho, como vocês podem ver. Esses tecidos são os tecidos de dentro, né? Tecido de dentro da tampa e tecido de dentro da caixa. Só que esse tecido, ele já foi passado a termolina, ok? Pessoal, eu já tinha esse tecido aqui, já estava passado a termolina, então, não há necessidade de passar novamente. Mas, vocês aí, quando forem cortar o tecido de vocês, é do mesmo jeito, tá? Passar a termolina, exatamente como eu mostrei aqui, esticando, passando em tudo, não deixando faltar nada. Agora, nós vamos lá pra fora pra estender esses tecidos no varal. Bom, já estendi o tecido maior aqui, estendi ele bem esticado, esticado, sempre estenda os seus tecidos bem esticado, tá? Pra ele secar bem certinho. Ó, agora, eu vou estender esse outro aqui também, bem esticadinho, desse jeito, você pode até dar uma puxadinha. E vamos esperar secar. Aqui agora, de manhã, não tá batendo sol nem nada, mas não tem problema. Vocês podem colocar ao sol ou assim, na sombra, não tem uma regra referente a isso. Agora, é esperar secar, depois eu vou passar esses dois tecidos em ferro brando e deixar preparado pra iniciarmos aí toda a parte de revestimento, né? Nas caixas, nas caixas não, na caixa que nós vamos estar produzindo na próxima videoaula. Então, fica aí ligado no nosso canal, porque a próxima videoaula já vai ser revestindo e decorando aqui no passo a passo pra vocês verem todos os detalhes. Então, se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um beijo grandinho, ó, pra todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau! Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês como eu passo os tecidos depois que eles já secaram. Olha, eu passei a termolina, o tecido secou, tá até bem firminho, como vocês podem ver. Liguei o meu ferro, tá? É sempre bom usar um ferro a vapor, que tem essa base desse jeito de cerâmica, porque assim ele não vai grudar no seu tecido, ok? Liguei ele. Pode ligar no máximo, não tem problema, tá? O meu aqui já estava ligado, então ele já tá no jeito pra passar. E olha, se o ferro de vocês for exatamente como esse aqui, ó, a base de cerâmica, como é o meu. A vapor, né? Esses que tem como colocar água aqui. Você liga no máximo? Gente, mesmo estando no máximo, não gruda de jeito nenhum. E olha porque é bom e importante nós termos passado a termolina sem deixar dobras no tecido, nem nada. Agora, ele não criou vinco e nós estendemos ele bem retinho. Olha como que tá bonito e bem lisinho, tá vendo? Então, não tem segredo. Muitas pessoas já me perguntaram. Elaine, por quê, né? Como você passa o ferro, não gruda? Tá aí, pessoal. Hoje, como bônus, essa explicação aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desta dica. Deixe nos comentários o que vocês acharam. O que vocês estão... Se vocês estão na expectativa dessa nova caixa, desse novo modelo. Eu vou tá aí de olho nos comentários. Começando a videoaula, trabalhando a todo vapor. Já estou passando a cola aqui na tampa. Porque sim, hoje vamos ter a aula aí, a videoaula completa da caixa. Marrom, dessa aqui que vocês já têm aí acompanhado, né? O passo a passo. Viram como cortar o tecido? Como passar a termolina no tecido? E pra você que ainda não viu, eu vou deixar os links aí todos na descrição para que vocês possam ver. E hoje nós vamos estar aí revestindo a tampa, a caixa. Vamos revestir a tampa e a caixa da mesma maneira. Apenas com um tecido, né? Pra parte interna e externa. A única diferença é que vai ter o tecido do fundo pra dar destaque. Mas isso aí vocês vão ver no decorrer da videoaula. Com as dicas. E podendo aí acompanhar, né? Todo o processo. Até a finalização, decoração. Tudinho vocês vão ver hoje nessa videoaula. Por isso, já vai deixando o seu like, deixa os comentários. Quero ver já todo mundo chegando nessa videoaula dando like, comentando muito. E vamos que vamos. Pessoal, vamos aqui a todo vapor na nossa videoaula. Bom, como vocês estão vendo, eu já tô terminando aqui de passar a cola. Lembrando que esse tecido que nós estamos trabalhando hoje, ele é um tricoline 100% algodão liso. Então, o que que acontece? Quando é um tricoline liso, tem que ter muito mais cuidado, porque ele mancha muito. Mas muito fácil, tá? Então, nós precisamos passar a cola. Como vocês podem ver, eu tô espalhando bastante. Não pode ter nenhum excesso de cola, tá? Olha, dessa maneira. Tem cola em tudo, porém, não tem excesso. Vamos deixar aqui do lado cerca de um minutinho. Enquanto é isso, nós vamos cortar as linhas do bordado. Nunca revista uma caixa ou o que você estiver fazendo aí. Se for o caso de ir com bordado, nunca deixe as linhas, tá? Sempre corte, porque senão depois todas essas linhas vai aparecer, né? E aí fica feio, não fica aquela caixa bonita, com aquele bordado bonito, assim, estando colado na tampa, né? Então, é sempre muito importante limpar o máximo possível aí do nosso bordado aqui do lado avesso. Não deixe linha nem nada. Ó, dessa maneira já tá ótimo. Deixa eu ver se tem alguma ponta solta. Não. Só esse aqui. Pronto. Agora que eu tirei todas as pontas de linha, tudo aqui que estava me incomodando. Peraí, gente, que isso aqui também tá me incomodando. Esse pedacinho aqui de entretela. Acho que é entretela, né? O nome correto. Deixa eu arrumar. Ó. Perfeito. Agora que eu tirei aqui o excesso também, Nós vamos, agora que já deu ali um minutinho, né? Aqui da nossa cola, pra ela dar aí uma leve evaporada do excesso de umidade, pra que não manche o nosso tecido. Então, por isso que eu esperei um minutinho. Porque esse aqui é um tricoline 100% algodão liso. E se nós não esperarmos, com certeza vai manchar, tá? Então, agora já vamos colar. Sei que não tem nenhuma linha nem nada ali. Vamos colocar aqui no meio certinho. Antes de apertar, vamos conferir aqui que realmente nós colocamos a nossa tampa no meio. Vocês estão vendo? Sempre o tecido, ele tem que virar e dar certinho aqui pra revestir. Então, já fiz essa conferência dos quatro lados. Sei que o tecido está no meio. Agora que eu sei que todo o tecido aqui, né? Ele já está no meio. O que eu vou fazer? Eu vou... Antes de apertar de vez, deixa eu só confirmar que o bordado também está no meio. Porque, gente, bordado fora do meio é feio, né? Perfeito. Deixa eu ver se tá bem retinho. Está reto também. Agora que eu fiz aí todas essas conferências... Deixa eu ver assim... Tá certo. Agora sim, eu vou começar a colar. Você tem que ir apertando. Pra quê? Pra que o seu tecido fique bem colado, tá? Se você não apertar bem, ele não vai ficar um bordado bem colado e bem bonito. Então, pegue aí uma régua, uma espátula, aquilo que ajudar aí você a deixar aí o bordado bem certinho e bem liso, tá? E nós vamos ter que ir apertando. Tem que ir apertando. Esse processo aqui é que é um pouco mais de atenção. Porque quanto mais nós apertarmos ao redor do bordado, mais bonito vai ficar. Então, isso que eu vou ficar fazendo, gente, eu vou ficar apertando aqui por cerca, mais ou menos, uns dois minutinhos. Até eu ver que tá bem colado, que tá bem certinho, que não tá ficando erguido. Porque onde está o bordado, aqui, é normal ficar erguido. Agora, ao redor, tem que ficar o máximo rente possível pra ficar bem bonito, tá? Então, assim, pra terminar aí de apertar o suficiente, eu volto com vocês pra começarmos a revestir aqui os outros lados. Apertei bem, olha, ficou super bem colado. E é assim que precisa ficar, ok, pessoal? Sempre apertando bastante pra que o seu bordado possa ficar bonito dessa maneira. Então, agora, nós vamos cortar o quê? Eu vou cortar os cantos de uma maneira igual, tá? Da mesma maneira que eu vou fazer ali a caixa, pra que vocês possam entender. Aqui eu vou fazer um corte reto. Aqui e aqui, tá vendo? Eu vou fazer esse corte. Vocês podem usar uma régua também pra fazer essa marcação, tá? Com uma lapiseira. Caso fique aí melhor pra vocês. Fez essa marcação? Ó, eu corto sempre um pouquinho pra fora, porque eu prefiro ter que acertar o restante depois que eu já tiver colado aqui. Tá vendo? Então, é isso que eu vou fazer nos outros quatro lados, tá? Assim, ó. Você marca. Como eu falei, se ficar melhor pra vocês, podem usar uma régua. Aqui, no caso, como eu já tô acostumada, eu faço direto mesmo, sem a régua, ok? Tô fazendo desta maneira, pra facilitar aí pra vocês e facilitar o entendimento também. Por quê? A caixa, ela é da mesma maneira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já colei o fundo, porque isso não tem segredo. Do mesmo jeito que vocês viram colando ali a tampa aqui no tecido, né? Foi da mesma maneira que eu colei a caixa. Fiz a mesma conferência dos quatro lados. Da mesma maneira que eu expliquei agora há pouco pra vocês, referente à tampa. Tudo igualzinho, tá? Então, coloquei, fiz a conferência. Depois que eu vi que tava certo, eu apertei e colei. Aqui, nos quatro cantos, é da mesma maneira. Só que aqui, por ser maior, com certeza, é melhor usar régua pra não correr risco de cortar torto. Porque se você cortar torto, vai dar problema na hora de revestir as laterais. Então, isso que vai precisar ser feito tanto na tampa quanto na caixa. Se vocês estão vendo, o mesmo corte, porque vamos colar da mesma maneira. Lembra que eu falei pra vocês? Todo o processo da tampa e da caixa será da mesma maneira. E como vocês podem ver, aqui eu estou cortando um pouquinho fora da marcação. Ó, dá pra ver, filha? Aqui, ó. Aqui tá a marcação e eu cortei um pouquinho fora, tá? Então, isso que nós vamos precisar fazer nos quatro lados. Aqui, eu já até risquei. Como eu já risquei aqui e a tampa ali, nós também praticamente já terminamos de cortar. Eu vou acabar de cortar todos os outros lados. E quando eu voltar com vocês, nós já vamos voltar colando. Bom, como vocês podem ver, tanto a tampa quanto a caixa, do mesmo jeito, tá vendo? O mesmo corte. Foram primeiro colado o fundo, né? Aqui, tanto o fundo da tampa quanto da caixa. Cortamos tudo da mesma maneira. E agora, nós vamos começar a colar, tá? Tudo sendo o mesmo processo. Lembrando que essa cola que nós estamos utilizando é a cola branca da marca Cascores. Então, vamos passar a cola na lateral. Cuidado pra não ficar excesso nesse cantinho, porque se der excesso de cola é problema. É mancha na certa no tecido. Um pouco assim não tem problema, tá? O que não pode é que ele monte de cola mesmo. Não deixe faltar cola em nada, porque se faltar cola, em algum lugar vai dar bolha. Pronto, vou esperar aqui um minutinho, porque se a gente não esperar, o que vai acontecer? Ele vai manchar. Enquanto é isso, vamos trabalhando na caixa. Hoje está sendo uma videoaula totalmente diferente, porque dificilmente eu trabalho desse jeito aqui em videoaula, né? Acho que é a primeira vez, se eu não me engano, nós temos aí 286 videoaulas. E essa é a primeira vez que eu estou fazendo a tampa e a caixa em sincronia. Mas eu estou fazendo desta maneira, para que vocês possam ver que realmente o processo é o mesmo. Então, eu vou passar aqui na lateral, né? E eu estou muito ansiosa por ver essa caixa pronta, porque eu creio que ela vai ficar bem delicada. E imagino que muitos de vocês possam estar ansiosos também. Comentem aí se vocês estão ansiosos. Porque a perspectiva é grande, né? O marrom com rosa é uma cor muito bonita e vai ficar muito delicada. Pronto, passei em tudo aqui. Vou deixar aí um minutinho. Enquanto é isso, aqui já deu um minutinho, ó. Como vocês podem ver, olha. Todo o excesso da cola já secou. Ela está até levemente transparente. Então, agora sim, nós podemos virar. Vira, passa a mão desse jeito. Puxa para o tecido ficar bem colado, bem esticadinho. Desse jeito, ó. Tá? E olha porque é importante não deixar ficar com excesso aqui de cola, porque não manchou. Tá vendo? E olha que eu vou falar para vocês. Eu acabei agora há pouco uma produção de 20 caixas com esse tecido. Gente, tem que ter muito cuidado. Porque senão mancha e mancha mesmo. Então, por isso que o que eu estou passando para vocês aqui, se vocês seguirem aí certinho, vocês não vão ter problema, tá? Pronto. Cortei bem retinho, passei aqui a unha, né? Para ter certeza de que está bem colado. Pronto. Agora, a caixa aqui também já ficou esperando o suficiente aí, um minutinho. Então, a mesma coisa, tá vendo? Vamos puxar, passa bem a mão. É muito importante puxar bem, para ficar bem certinho aqui, bem lisinho. Como vocês podem ver, ó, não está manchado, tá vendo? E está bem lisinho, bem certinho. Depois de ter feito isso, depois de ter certeza que está bem colado, nós vamos recortar. Lembrando que essa caixa aqui, o tamanho dela é 20 por 25 centímetros, tá? Uma caixa bem grandinha. Vamos lá. Aqui, vocês vão ter que cortar rente ao MDF, tá vendo? Ó, corta rente. E esse corte rente vai até encostar aqui no nosso MDF, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Esse excesso, corta. A mesma coisa nós vamos fazer em todos os lados, tanto na caixa quanto na tampa. Eu sempre gosto de dar um pique e já ver se foi suficiente ou não. Aqui ainda tem um pouquinho mais para cortar. Pronto, agora ele vai descer aqui rente certinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Sigo reto no corte, até encostar no MDF aqui no final, né? E corto. Cortou, já desço. Marco, marquei. Corto esse excesso. Vocês podem se perguntar, Elane, por que aqui dentro está o fundo branco e por fora você deixou no MDF natural? Por que, pessoal? Esse tecido é um tecido marrom. É um tecido escuro. Então, por fora, não há necessidade de fazer fundo branco. Porém, como aqui dentro vai um tecido claro, que é esse tecido aqui. Estampadinho, porém com fundo claro. Então, nesse caso, precisa sim fazer um fundo branco. Agora, digamos que você fala, ah, mas eu vou revestir a minha caixa por dentro e por fora, e aqui também, com tecido marrom. Nesse caso, não precisa dar o fundo branco, tá? Então, só pra ficar aí claro. Bom, como vocês podem ver, eu fiz do mesmo jeito o corte aqui, do mesmo jeito que eu fiz a caixa. E agora, o processo, ele vai começar a se repetir. Vai ser tudo da mesma maneira. Como vocês acabaram de ver, eu colei as laterais, tanto da tampa quanto da caixa. E agora, eu já estou passando cola nos outros dois lados que faltam, no caso desse lado aqui primeiro. Pra que vocês possam acompanhar esse terceiro lado, tá? O terceiro e o quarto lado, o terceiro e o quarto, é a mesma coisa. Na verdade, é tudo o mesmo processo de forração. Mas, como tem muita gente nova, muitos inscritos novos aqui no canal, e às vezes a pessoa tá começando a trabalhar agora, tem muitas dúvidas, por isso que eu vou mostrar esse outro lado aqui, mesmo quando o tecido vai sobre o outro ali, né? Na pontinha. Pronto. Passei aqui, vou esperar um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz aqui, revesti esses dois lados, como vocês puderam ver aí. Revesti esse outro lado aqui também. Daqui a pouco, nós vamos revestir esse outro lado juntos. Mas, pessoal, não tem erro, não tem segredo. É tudo da mesma maneira. A única coisa é que esse outro lado aqui, nós temos que passar a cola aqui em cima do tecido, pra quando virarmos, né? Depois de já ter cortado aqui, colar aqui sobre o tecido, um sobre o outro. Mas, não tem segredo. Vocês vão ver exatamente o que eu tô falando agora, ó. Aqui já deu um tempinho de minuto. Vou puxar. Puxe bem. Coloca força aí. Por quê? Precisa puxar bem, pra ficar bem lisinho e bem bonito aqui. Olha a nossa viradinha do tecido. Olha que lindo que está. Tá vendo? Bem certinho, sem estar manchado. O que nós esperamos, né? Um minutinho. Pronto. Agora que eu sei que tá bem coladinho, tá vendo esse excesso aqui do tecido? Porque lembra que eu cortei um pouquinho maior? Na hora que eu fiz o risco com a régua? Eu prefiro fazer um pouquinho maior mesmo, porque eu prefiro acertar aqui direto no MDF, como eu acabei de fazer, para que o encontro dos tecidos fique assim, bem bonito, tá? Então, acertei desse lado. Então, vou acertar desse outro lado aqui também. Ó, desta maneira. Agora que já tá cortadinho, eu venho com o meu pincel com um pouquinho de cola que tem aqui, que é bem mínimo, mas é o suficiente. Eu passo aqui na junção dos tecidos, para ficar bem coladinho assim. aqui eu vou ter que pegar um pouquinho só de cola, porque o meu pincel já quase não tem cola. Pra quê? Pra fazer aqui esse acabamento desse lado. Bem pouquinho assim. Olha que bonito, gente! Que quina maravilhosa! Bonito, né? Então, vamos lá. Depois que nós colamos, é hora de cortar. Mediu, como eu expliquei antes pra vocês. Cortei rentinho, cortei aqui também. O excesso do tecido aqui, eu acerto. e agora vai desse lado aqui. Ó, cortei. Chega pra cá. Vou acertar até o cantinho, como vocês podem ver aqui, tá vendo, ó? Até o cantinho. Esse excesso, tira. E acerta aqui, pra ficar bem retinho também. Feito isso, marco. E o excesso corto. Vocês viram? É o mesmo processo nos quatro lados. E agora, o que que eu vou fazer? Passar cola aqui dentro e colar. E repetir o processo desse outro lado aqui. Tá? Então, aqui, olha, pra que vocês possam acompanhar um dos lados também aqui, sendo na tampa, vou fazer pra vocês constatar, tá? Que realmente é o mesmo processo. Que aí, depois, eu termino de colar lá a caixa e volto com vocês já com o tecido da parte interna e colocando aí a passamanaria pra depois começarmos a decoração da caixa. Porque é pela decoração que eu estou ansiosa. Porque é a decoração que dá vida na caixa, na tampa, na caixa completa, no caso, né? Depois de pronta. porque o revestir com o tecido ele não tem muito segredo. Pronto. Aqui eu vou agora aguardar um minutinho. Enquanto eu aguardo um minutinho, já vou adiantando, passando a cola aqui. Que também vocês já sabem como fazer, né? Mas como tem que esperar um pouquinho ali, a gente já vai adiantando aqui essa parte. lembrando que daqui a pouco na tampa nós vamos usar grip peer, vamos colocar um puxador e um pezinho no caso. O puxador e o grip peer e algumas pérolas douradas na tampa. Pezinhos na caixa, tá? E eu quero muito ver essa caixa pronta, porque é um modelo totalmente novo que nós estamos produzindo aqui nessa videoaula. eu nunca tinha feito esse modelo com esse bordado, com grip peer, puxador. Então, vocês estão acompanhando aí uma produção inédita aqui da Rara Lembranças. E pra quem não viu a videoaula de como cortar o tecido pra essa caixa e passando a termolina no tecido, pra quem ainda não viu essas outras duas videoaulas, eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam assistir, tá? e aprender aí como estar fazendo, né? Como estar cortando e passando termolina no tecido bordado. Tudo isso vai estar aí, todos os links vão estar na descrição. Bom, gente, aqui já deu tempo, né? De um minutinho, passei ali pra ver se realmente tava tudo certo, que não tinha excesso. Agora, eu vou puxar o tecido. Deixa eu acertar. acerta aqui, ó, pra que ela fica bem bonita, bem revestida dos dois lados. Puxa bem, porque o interessante, pessoal, é ficar bem lisinho assim, olha, não está manchado, tá vendo? aqui quase nem tem nada pra acertar. Passa a unha. Aqui também nem tem praticamente nada pra acertar. Perfeito. Agora, deixa eu passar aqui, gente, esqueci de passar o pincel com um pouquinho de cola pra fazer o acabamento. Deixa eu pegar um pouquinho aqui também. Passar aqui do outro lado, a mesma coisa. Pronto. Mesmo que eu fiz aqui, eu fiz ali do outro lado. E agora, vamos cortar o tecido. Lembrando que eu só estou mostrando aqui esse lado pra que vocês possam constatar que realmente é tudo da mesma maneira. tanto a caixa quanto a tampa, tá? Porque aí, depois, acabando esse processo aqui, nós vamos dar início aí à colagem dos tecidos de dentro. Cortei, né, aqui, cortei ali também. Agora, vamos passar a cola aqui dentro pra já colar o tecido. Na hora que vocês estiverem passando a cola, cuidado com o excesso também de cola. Porque se vocês passarem um excesso, né, uma quantidade muito grande de cola, mesmo esperando um minutinho pra dar uma evaporadinha aí no excesso de umidade da cola, se tiver um excesso muito, muito grande, um minutinho não vai ser suficiente, tá? Aí, o que que acontece? Vai manchar o seu tecido de qualquer maneira. Então, na hora que vocês estiverem passando aí a cola, é imprecedível não faltar cola, mas também não pode ter excesso. Fica aí essa dica pra vocês. Pronto. Agora, esperar um minutinho e meio, né, como eu já mostrei pra vocês. E depois é só colar e pronto. Pessoal, não tem segredo essa parte aqui. Agora que eu terminei de revestir aqui os outros lados, né, que vocês já aprenderam a fazer isso, pra adiantar, eu já colei o tecido aqui do fundo e fiz o acabamento com a passamanaria. Vou fazer o mesmo processo aqui com a tampa, cortando esse tecido, acertando ele pra colar aqui na parte interna da tampa, tá? Lembrando que esse tecido aqui eu já passei termolina, por isso que ele tá firme assim. e o fato de passar termolina facilita na hora de cortar, como vocês podem ver, tá vendo? Então, aqui, eu vou acertando a parte, na parte interna aqui da tampa, vou marcando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? marquei aqui e vou marcar o excesso aqui também, porque assim eu vou saber exatamente onde eu preciso cortar. E a gente precisa sempre deixar o tecido certinho antes de passar a cola, tá? e pessoal, me falem o que vocês estão achando dessa combinação de marrom e rosa. Tá muito lindo, não tá? Eu estou encantada. Só de olhar a caixa assim, olha que lindo que ficou, lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada nessa caixa, tá muito chique. Espero que vocês estejam gostando aí da mesma maneira que eu. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Bom, como vocês podem ver, tá bem certinho. Aqui tá passando um pouquinho só, tá? Eu vou cortar porque não é bom ficar passando desse jeito, senão na hora que for fazer o acabamento com a passamanaria não vai cobrir e aí fica feio, tá? Então, ó, vou tirar aqui, tirei. Agora que eu tirei, vou passar a cola rapidinho aqui dentro pra colocar o tecido e a passamanaria. tchau, 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 e aí Música Como vocês puderam acompanhar aí, eu colei o tecido, passei a cola nos cantinhos e colei essa passamanaria, tá? Da marca São José, nove milímetros. Eu fiz nesse modo rapidinho, mas se você ainda não assistiu eu explicando como fazer aqui os cantinhos, como colar de uma forma mais pausada, eu vou deixar uma outra videoaula ao qual eu mostro não tão rápido, né? Eu mostro aí o passo a passo. Então, na descrição você vai encontrar o link de como colocar aqui essa passamanaria com mais calma. Uma outra coisa que eu já fiz pra ir adiantando foi colocar aqui os pezinhos. Esses pezinhos, eles são parafusados, tá? Colados e parafusados. Nós também já temos videoaula e eu vou deixar essa videoaula de como colar e parafusar o pezinho aqui na descrição. Eu não filmei porque como nós já temos essas videoaulas gravadas, vocês podem estar assistindo depois, tá? Mas olha como já está ficando linda, gente. Olha que pezinho mais luxuoso. Tá ficando maravilhosa, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos começar com a decoração. Esse buipir, ele vai entrar bem aqui. Deixa eu ver se ele tá pelo direito ou pelo avesso. Esse é o direito. Perfeito. Então, eu vou querer esse buipir bem aqui nessa posição. Pra isso, eu vou passar a cola agora aqui. E vou esperar mais ou menos cerca de um minutinho e meio pra colar, porque aí vai colar muito mais rápido esse buipir. Então, vamos passar a cola aqui. E aí? Vou ver a largura. Passa uma boa quantidade de cola, ok? Porque o buipir, ele é grosso. Se não tiver uma boa quantidade de cola, ele não vai colar direito. Vamos ver. Perfeito. Tá ótimo. Vi que aqui já tá o tamanho certinho. Até pras pontinhas do buipir, eu passei um pouquinho a mais. Então, vamos aí esperar cerca de um minuto, um minuto e meio, pra começarmos aí a colar o nosso buipir. Antes de colar o buipir na caixa, eu estou tirando, tá vendo essas pontinhas que tem aqui, olha? Do próprio buipir, eu sempre tiro pra ficar mais bonito o acabamento, né? Então, eu vou tirando tudo pra deixar bem bonito os dois lados. conferindo aqui o avesso, tá lá no direito. Então, agora que nós já esperamos aí um tempinho, né? Cerca de um minutinho, nós vamos colar o nosso buipir aqui. Desse jeito. Deixa eu apertar. Pronto. Agora, nós temos que esperar. Vamos ter que esperar mais ou menos cerca de cinco minutos, até estar bem colado. Enquanto eu estou esperando o meu buipir secar ali a primeira parte, que nós já colamos, eu estou aqui adiantando já, fazendo esse laço Chanel. Estou finalizando. Depois, na descrição, eu vou deixar a medida certinha desse laço aí, ok, pessoal? Mas, sobre o laço, nós já temos vídeo aula ensinando a fazer esse laço Chanel duplo. Então, depois vocês podem estar dando uma olhadinha aí na nossa vídeo aula, pra que vocês possam aprender no passo a passo. Aqui eu já estou terminando e vou colar a minha pedraria. Olha que pedraria linda, gente! Já temos vídeo aula no canal ensinando a fazer essa pedraria, tá? Se você ainda não sabe fazer, não perca tempo. Assim que acabar essa vídeo aula, você já vai aí na descrição, onde vai estar todos os links, né? E veja como fazer essa pedraria, porque ela acrescenta muita beleza nas nossas peças. Aqui eu já fiz. Essa aqui é uma fita número três, tá? Um setinho rosa muito bonito. A marca Progresso, essa fita. Depois eu vou deixar a numeração da fita, da cor. E vou deixar também a medida aí da fita, pra vocês fazerem o laço, tá? Aqui eu já vou colar minha pedraria, porque ele vai colando, enquanto nós terminamos ali de colar o gripir e outros detalhes mais. Gente, olha que lindo, que delicado! Maravilhoso, né? Então, agora vamos deixar secando aqui de ladinho. Deixa eu ver se tá bem, bem no meio. Tá. Deixa secando. Uma outra coisa aqui que nós já vamos fazer. Nessa caixa vai esse, essa alça aqui, pra abrir a tampa. Então, o que que eu fiz? Peguei minha régua, medi de um lado, deu 7.4, medi do outro, até ficar também os dois lados iguais. No caso aqui na minha, ficou 7.4 pra cada um. Marquei aqui, onde vai parafusar, com a lapiseira. E depois eu vim com esse furador de casinha aqui, tá? Esse aqui é de costureira, vocês compram aí em lojas que vendem produtos pra costureira. E vim e fiz o buraquinho aqui e aqui, pra facilitar na hora de parafusar. Então, agora, já está marcado, como vocês podem ver, está até riscadinho. E já está com um furinho também. Então, agora, nós já vamos parafusar a nossa alça pra ir adiantando. Eu já estou aqui com os meus parafusinhos dourados. E já vamos parafusar. Aqui não tem erro, nem segredo, né? É só colocar certinho aqui na marcação que nós fizemos. Pra conseguirmos aí estar parafusando. Gente, não vai dar pra virar pra vocês. Se eu for virar pra vocês, eu não vou conseguir segurar tudo e conseguir ainda parafusar, tá? Vou parafusar e mostro pra vocês como ficou. Mas não tem erro. Uma vez que vocês fizeram a marcação, é só colocar a alça, o parafusinho, tudo na marcação. Vai ficar certinho. Aqui. Agora, eu vou parafusar o outro lado. E daqui a pouco, já vou também passar a cola aqui e esperar um minutinho, tá? Então, assim que eu terminar de parafusar o outro lado. E aqui, já der um minutinho da cola, eu volto com vocês pra continuarmos. Terminei de parafusar aqui o puxador. Gente, olha que lindo. Que vida que deu. Agora, antes de colar aqui, eu vou passar uma cola bem no meio pra ajudar a firmar o groupier, tá? Aqui, antes de colar de vez o nosso groupier, eu preciso medir do final aqui, da tampa, até na pontinha do groupier. Então, o meu eu sei que tem três e meio aqui. Tem que ter também três e meio aqui. Certinho. Vamos medir o meio. Três e meio. Por que é bom medirmos? Porque assim, o groupier vai ficar bem no meio, bem certinho, tá? Então, agora que eu sei que tá no meio, que tá certinho, eu posso apertar. E esse excesso, eu vou cortar aqui. O nosso groupier, ele não pode entrar desse jeito pra dentro, porque isso aqui é uma caixa com dobradiça. Senão, na hora de fechar, ela vai ficar um pouco aberta, por causa da grossura do groupier, tá? Então, por isso que o nosso groupier, ele precisa parar aqui. Agora, a gente corta bem rentinho aqui, desse jeito. E vamos fazer um acabamentinho. Eu já fiz lá do outro lado e vou fazer aqui agora pra vocês verem. Ó, passo um pouco de cola. Então, agora que eu já passei a cola aqui, eu vou deixar secando, né? Pra fazer aqui esse acabamento e ficar bem sequinho, direitinho. Enquanto ele vai secando, nós vamos colar esses strass aqui, cada um deles no meio da florzinha, pra dar esse destaque. Aí, o que que eu fiz? Fui tirando aqui, olha, o strass. É só você puxar que sai, tá vendo? Isso aqui é da manta de strass. Essa aqui, gente, olha. Só que como eu já tinha um pedacinho aqui, eu estou tirando desse mesmo pedacinho. Mas vocês estão vendo? Da manta de strass, é só vocês irem tirando e vocês já vão ter aí esse strass super delicado. Pra colocar aqui no meinho da flor e dar esse destaque aqui no bordado. Olha, é só colocar uma boa quantidade de cola, cola branca, cascores, tá? Desse jeito, ó. Vou limpar um pouquinho que caiu pra lá e aqui. E já vamos passar a cola também aqui no meio pra colocarmos o nosso laço chanel, ok? Ó, o laço chanel, ele vai entrar aqui. Então, pra ir adiantando, eu já vou passar também a cola aqui no meio. Onde nós vamos colocar o nosso laço chanel. Faça uma boa quantidade, porque o Grip Peer, ele tem esses vazados, né, aqui dele mesmo, do detalhe. E a cola vai descer. Então, pra não acontecer de não colar bem o laço chanel, precisa sim colocar uma boa quantidade de cola, como vocês viram aí que eu coloquei. E também, pra ir adiantando, eu já vou colocar em todas essas pontas aqui, ó, do Grip Peer. Vou pôr uma quantidade de cola, porque aqui vai entrar umas meias pérolas. Uau, quanto detalhe, né? Mas, gente, vai valer a pena. Depois de pronto, vai ficar muito bonito e muito delicado. Lembrando que essa caixa é uma pronta entrega nossa aqui, da Rara Lembranças, tá? Para o Dia das Mães. Então, quem desejar comprar aí essa caixa pra si mesma, ou, de repente, pra presentear a sua mãe ou alguém especial, é só entrar em contato comigo, tá? Entre em contato rapidinho, porque todas as nossas caixas que nós fazemos a pronta entrega, sempre vende bem rapidinho. Então, se você quiser essa caixa, precisa entrar em contato rapidinho, rapidinho, tá? É só me chamar no WhatsApp, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição. Então, é só me chamar pelo WhatsApp e falar, Elayne, eu quero ficar com a caixa e tal. E aí, a gente combina, o envia e tudo mais. Bom, agora, eu já estou aqui colando o strass, né? O strass que nós tiramos da manta. Gente, é ruimzinho pra pegar, ele é meio boleado. Mas vamos lá. Pronto. Deixa eu trazer pra cola. Dá trabalho mesmo. Quanto menor o que a gente estiver trabalhando, mais trabalho dá. Mas é aí que é o X da questão, né? É a diferença do seu trabalho. Porque nem todo mundo tem paciência de fazer todo esse processo. Mas se você tiver paciência, o seu trabalho, ele vai ficar um trabalho diferenciado, né? Ai, gente, olha que fofinho. Agora, é deixar secar. Enquanto é isso, já vamos colocar o nosso laço aqui também. Vamos colar ele. Deixa eu medir pra ver se tá no meio certo. 6.1 5.9 Traz um pouquinho pra cá. 5.8 6. Gente, coisa de milímetros, mas eu sou desse jeito. Eu gosto das coisas muito certas, muito no meio exato. Então, por isso que eu fico medindo desse jeito mesmo. Olha que delicado que tá ficando. Meu Deus, tá lindo, não tá, pessoal? Eu estou apaixonada nessa caixa. Apaixonada. E agora, aqui, onde nós colocamos algumas gotinhas de cola, vai entrar essa meia pérola número 3, tá? A cor dela é pérola mesmo. Nós vamos pegar e vamos colocar aqui de fora a fora, onde nós já havíamos passado a cola. Depois, aqui embaixo, eu também vou passar a cola e vou colar dessa mesma maneira, tá? Então, assim que eu passar a cola aqui embaixo e já tiver colocado todas essas meias pérolas no lugar, eu já vou voltar com vocês pra mostrar a caixa pronta. É isso mesmo. Nós já estamos finalizando. E aí, você pode me perguntar, Elaine, que palito é esse, né? Nossa, facilita bastante pegar as pérolas. Sim, o nome desse palito é palito pega pérolas. O meu já está super velhinho. Eu tenho que fazer mais palitos. Porque nós temos aqui videoaulas, né? Nós fazemos esses palitos. E nós temos videoaula no canal Ensinando, tá? Depois, vocês podem olhar aí na descrição. A descrição vai ter muita informação hoje, hein, gente? Muitos links aí pra que vocês possam dar uma olhadinha depois. Então, é isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui de fora a fora. E daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar o resultado final dessa caixa. Olhem que linda que essa caixa ficou. Ela ainda tá terminando de colar, tá bom, pessoal? O laço tá terminando, as pérolas, o estraizinho, tudo ainda tá terminando de colar. Mas ela já está pronta. O que vocês acharam? Comentem aí nos comentários. Vou querer ver o que vocês acharam. Se vocês gostaram de acompanhar essa produção dessa caixa inédita. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que nós fazemos. Primeiro, com um tecido liso. Tricoline 100% algodão. E também nesse modelo. Ficou bonito, não ficou? Agora, olha quando a gente abre. Deixa eu puxar aqui. Olha o realce que deu o tecido floral por dentro da caixa. Gente, ficou muito lindo, não ficou? Eu tô encantada. Minha mãe também gostou. Minha mãe tá aqui, tava vendo. Ela achou linda. As minhas filhas também. Me contem aí o que vocês já acharam. Eu amei. Gente, tô muito satisfeita com a produção dessa caixa. Espero que vocês também tenham gostado, tá? De acompanhar. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like aí. Nessa videoaula. Porque ajuda muito o nosso canal. E lembrando, mais uma vez, que essa caixa é pronta e entrega. Quem quiser ficar aí com essa caixa para estar presenteando. É só me chamar no WhatsApp. O número do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um beijo grandinho lá. Para todos vocês. Até mais. Tchau.